Andar pelo centro de Teresina nessa época do ano e fazer compras é rotina do consumidor que tem procurado mais atenção para fugir da ação dos assaltantes. É nessa época, por causa da grande movimentação no centro da cidade, que os assaltantes se aproveitam da inocência do consumidor que vem para comprar o presente de Natal. É aí que mora o perigo. Esse consumidor é preciso estar bem atento para fugir dessa ação dos marginais. A polícia está na rua, mas a atenção deve ser redobrada. Andar atento e com muito cuidado. Deixar tudo escondido. E se for reagir é pior. Não andar com dinheiro no bolso, de jeito nenhum, andar normalzinho. Um dos principais alvos são pessoas idosas e mulheres com crianças. Andar com criança por aqui pelo centro para fazer compras tem que andar com atenção redobrada, por conta dos assaltos e tudo. Como é que você faz? A gente anda olhando para um lado e para o outro e com muita atenção. Sempre eu uso minha bolsa assim. Tenho o maior cuidado, ando com pouco dinheiro. E atento. E nós que recebemos dinheiro, pagamos logo as contas. O primeiro batalhão da polícia militar responsável pela segurança do centro possui 204 policiais. Diariamente recebeu um reforço de 35 a 40 homens a pé e motorizados durante o mês de dezembro na área comercial. Isso tem coibido a criminalidade. Nós temos diariamente o reforço das outras unidades da capital. O BOP, o BPCOM, a RONI, o EPEMON, que é o pessoal montado, o choque. Além de alguns policiais que vêm de órgãos administrativos que fazem o policiamento a pé. Então a gente coloca esse pessoal em locais estratégicos e nós também temos tentado melhorar o policiamento de moto que viabiliza um atendimento melhor da ocorrência no centro em razão da questão geográfica e do trânsito. Há pessoas que se expõem demais e dão margem para que ocorra assauros. Há até quem procura reagir. Um dia desse eu derrubei um ali na esquina do Bradesco. Mas você sabe que reagir é perigoso. Mas eu taquei o sombrio nele e ele caiu no chão. Reagir ao assalto não é recomendado. E a polícia reforça as orientações. Não ande com o celular no meio da rua, batendo papo. Tem mulheres jovens, elas podem vir de duas, uma acompanhando a outra. E tem aquelas pessoas que vêm com objeto de valores. No centro da cidade, no momento que você vem fazer compras, não é o momento de você, nem o local, de você fazer a amostra desses objetos que você tem de valor, dessas joias, de ostentar. Então deixe para você fazer isso numa festa, num ambiente que você sinta mais segura.